A formação de uma favela na zona leste de Ribeirão preocupa a vizinhança. A quantidade de moradias tem aumentado e as consequências para o aquífero Guarani também, porque a região é a área de recarga do manancial. A ocupação irregular pode, no futuro, prejudicar o abastecimento de água no município. A comunidade já tem mais de 200 moradias, segundo a vizinhança que acompanha a evolução. As construções começaram há cerca de três anos e têm aumentado. Elas estão na avenida Alfredo Ravanelli, próximo da famosa Lagoa do Saibro, na zona leste de Ribeirão. Moradores denunciaram que já houve derrubada de árvores, que falta rede de esgoto e tem acúmulo de lixo. Como é na região de recarga do aquífero Guarani, a preocupação é ainda maior. Traz preocupação para a gente como morador aqui, porque é mais um núcleo de pessoas que vem viver para cá, e preocupação com relação com as pessoas que vivem lá também. Porque não tem infraestrutura, eles estão numa área que é de preservação de APP, que provavelmente eles não sabem disso. O que eles estão fazendo lá, talvez inconscientemente, é prejudicando não só o que está ao redor deles, mas como eles também. A moradora que acompanha há muito tempo tudo o que pode e o que não é permitido na zona leste, fica indignada com a falta de solução. Por falta de punho político, por falta de, sei lá, sei lá, acho que mais questão política mesmo, foi deixando. E a tendência daquilo é crescer cada vez mais. Então, o justo é que fez ser tudo bem organizado. Se você tem tanta dificuldade para construir qualquer coisa aqui na zona leste, por que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode entrar e construir sem controle algum? Aqui na zona leste, existem restrições para novos empreendimentos, justamente por conta do aquífero Guarani, para preservar o manancial subterrâneo, um assunto que já gerou muita polêmica na cidade. E agora, diante dessa situação, a preocupação com o meio ambiente aumenta. Isso está provocando duas situações. Primeiro, o impedimento da chuva chegar até o aquífero, a infiltração da chuva. E segundo, que a chuva passando por uma área que não tem nenhum saneamento, ou seja, não tem nenhum serviço de coleta de esgoto, etc., pode estar carreando para o aquífero Guarani materiais que podem trazer contaminação ao aquífero. E este consultor ambiental acrescenta que a ocupação de áreas sem permissão e nenhum cuidado vai contribuir com a diminuição da capacidade de recarga do aquífero e de ampliar a quantidade armazenada de água no subsolo. E isso fará falta no futuro. É preciso que haja mais área de permeabilidade, ou seja, solo nu ou com vegetação, para que a água da chuva possa penetrar no reservatório subterrâneo. É onde nós vamos depois usar essa água para o nosso consumo. Se você impede que haja a infiltração dessa água, você estará impedindo a recarga. Então, o tempo de uso do aquífero vai diminuir bastante e amanhã nós vamos sofrer com isso. Então, é por isso que nós não podemos permitir que haja ocupação ilegal, irregular dessas áreas. Isso tem que ser resolvido de uma forma rápida. As pessoas não podem ficar ali construindo esses territórios todos e causando problemas aí de poluição, de contaminação, derrubando árvore de áreas de APP, enfim. É toda uma situação totalmente irregular que deve ser controlada de alguma forma. Não tem como. A gente está na zona leste, é uma zona de recarga muito importante para o nosso aquífero e guaraní, por conta da própria formação do solo que a gente tem aqui. Então, tem que ser preservado. Se a gente não preservar, a gente não vai ter água. E não vai demorar tanto tempo. Se continuar dessa maneira desordenada e desgovernada, é rápido. A Secretaria do Planejamento informou que parte da favela dos Jardins Juliana, Helena e Palmeiras deve ser desocupada por estar em áreas ambientais. Está em andamento uma ação de reintegração de posse do local. Outra parte dessa favela em que não foram detectados problemas de contaminação ambiental e nem ocupação de área de preservação foi incluída em decreto sendo passível de regularização. Agora, ela está ao vivo e tem mais informações. Gislene? Pússia, além da preocupação com o meio ambiente, é também um problema social que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Eu converso agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, o aquífero guaraní pode ser ainda mais prejudicado com as novas moradias na área de preservação? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Com toda certeza, sim, a resposta é afirmativa. Porque essas áreas de recarga do aquífero guaraní, ela deve ser protegida para que não haja problemas de deflorestamento ao entorno, o que contribui com a possibilidade de secar a fonte que não é infinita. Doutor, se continuar aumentando o número de casas e famílias no local sem nenhum controle, a água que a gente recebe em casa pode chegar contaminada? Sim. Evidentemente que a ocupação irregular às margens de zonas de recarga dos aquíferos causa contaminação porque a população, inclusive que cresceu de forma desordenada no município, sem autorização do município, da prefeitura, acaba trazendo esgoto irregular, lixo, todo tipo de materiais que contaminam, sim, o lençol freático e pode trazer essa contaminação para dentro do aquífero. E quando o município explota essa água, que 100% do abastecimento urbano de Ribeirão Preto vem desse recurso do aquífero, pode vir com a água contaminada, impondo ao município ter que utilizar de mais materiais, mais esforços no tratamento dessa água. Doutor, a prefeitura que restringe novos empreendimentos na Zona Leste precisa resolver essa situação o mais rápido possível? Com toda certeza. No caso, além da questão da restrição da possibilidade de construção e aprovação de novos projetos, nós vemos um problema mais grave aqui, que essa ocupação é irregular, o que denota falta de fiscalização, ineficiência da fiscalização do município em coibir as práticas de ocupação irregular, principalmente em solos que devam ser protegidos. Quer dizer que esse é mais um caso para o Ministério Público? Infelizmente, é mais um caso para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Porque quando o Poder Executivo não cumpre as suas obrigações de fiscalizar e manter a cidade em ordem, exercer o seu poder de polícia de forma correta, e mais ainda, os projetos sociais e proteção ao meio ambiente, aí resta realmente ao Ministério Público ingressar com a ação na Justiça e mover toda a máquina do Poder Judiciário. Muito mais esforço em razão da falta de eficiência. Um problema social para ser resolvido? Com toda certeza, sempre. Um problema antigo, que a gente sempre vem trazendo, discutindo, primeiramente da ocupação, do problema social de moradia dos cidadãos, e o crescimento desordenado da cidade, que traz não somente problemas de ordens sociais à própria população, qualidade de vida, dignidade das pessoas, como também esse tipo de problema ainda mais grave, que é a possibilidade de contaminação de solo, lençol freático, e comprometer o abastecimento de água à população de uma forma geral. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, até já.